Você sabia que existe lei contra a poluição sonora em Lauro de Freitas? A lei nº 1536, de 2014, define níveis horários e penalidades para emissão de sons, proibindo perturbar o sossego e o bem-estar público com sons excessivos. Você já ouviu algum candidato tratar sobre esse assunto? Venho me posicionando contra a poluição sonora há alguns anos. Em respeito à população e principalmente aos idosos, gestantes, recém-nascidos e enfermos, optei por não utilizar carro de som na divulgação da nossa campanha, ainda que a lei eleitoral permita. Um barulho incomoda aos que querem descansar, estudar e trabalhar, não acrescentando nada de bom à imagem do candidato. Quem está realmente comprometido com uma política diferente para a melhoria da qualidade de vida da população, precisa ter a coragem de ousar fazer o novo, antes, durante e após as campanhas eleitorais. Chega de poluição sonora. Divulgue este vídeo e no dia 2 de outubro, vote 23023. Hendrik Aquino para vereador em Lauro de Freitas. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto